E agora temos o terceiro Ceará Lutas Casal, está aqui com o Gilvan Filho. Ele venceu o Gilvan Linhares Filho. Levou a luta dele, como foi? Foi uma luta, no começo eu senti um pouco de dificuldade, um pouco forte. Trocamos algumas pegadas, mas depois chamei ele para o meu jogo, que é a guarda fechada. Não saiu bem. Tentou atacar o braço direito, mas não se ligou muito no esquerdo. Foi no esquerdo e graças a Deus deu certo. E agora tem o quadro americano, como é a expectativa? Vamos lá, as inscrições parecem terminadas. Não, vamos até terça. Vamos até terça, então pronto. Segunda-feira agora eu estou me inscrevendo no PAN e vamos lá. Alguma estratégia armada para levar o senhor aí? Nós estamos treinando muito. Eu treino todo dia, o Thiaguinha aí puxa o treino forte. Então a gente está sempre treinando e cai para dentro, com certeza. Agradece quem você quiser. Agradecer a minha mãe que veio, o meu professor, o meu mestre Guilherme Santos, os companheiros de treino. E a você que está cumprindo o evento aí, apoiando o esporte. Também. Tchau.